O projeto de lei complementar 14.2 de 2016 dispõe sobre o fundo de reaparelhamento da justiça e adota outras providências. O projeto amplia a destinação de recursos do fundo para que passem a custear, entre outras coisas, iniciativas como construção, recuperação e manutenção de unidades prisionais e de estabelecimentos de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. A matéria foi aprovada até por atender um pedido do próprio Tribunal de Justiça, que entende da importância de você fazer com que haja a possibilidade do credenciamento, a possibilidade de buscar novos profissionais no mercado de trabalho para atender a demanda do Poder Judiciário quando o Poder Judiciário não tem servidor efetivo naquela devida comarca para prestar o serviço necessário. Já a medida provisória 210 de 2017 teve aprovada a sua admissibilidade. A matéria é de autoria do governo do Estado e diz respeito à Secretaria de Estado da Saúde. Em suma, ela prevê a contratação de servidores de forma temporária. A única abstenção foi da deputada do PT, Luciane Carminati. O relator da MP na comissão defendeu a proposta. Essa medida provisória altera uma lei complementar e ela permite com que você possa pegar servidores que já estão trabalhando na saúde, que hoje estão contratados, terceirizados, você possa renovar o seu contrato, garantindo com que aquelas pessoas que já estão treinadas, já estão preparadas, possam durante mais um período exercer a sua atividade. Isso é importante para você garantir a continuação num trabalho de qualidade, muitas vezes feito por profissionais capacitados. Isso permite com que o Estado tenha mais agilidade, menos burocracia e possa atender melhor o cidadão. Por isso a importância da admissibilidade dessa medida provisória. Obrigado. Obrigado.